Ele é o Di, ele é o Di, ele é o T-U-A-I-U Ele é o Banco Digital, ele é o Banco Itaú Em Toque Pag, é transferir, em Pag Contas pra pagar Ele é o Banco Digital, ele é o Digital Comum Ele é o Digital Comum Ele é o Grosso do Atual